Mano, toca aquela lá, todo mundo tá tocando agora O Coroa da Lancha, quer saber como ter a Fernanda Ou faz o pique que ela ama O Coroa da Lancha, quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pique que ela ama Manda o pique que ela ama O Coroa da Lancha, quer saber como ter a Fernanda Ou faz o pique que ela ama É só jogar na conta, arrastou pra cima Quando ele me chama Estoura o príncipe, meu filho Ondeira, 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 ondeira Ondeira, 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 ondeira Ela é do tipo banheirinha Só anda com as melhores patricinhas O par de gif ela tem de multirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O Coroa da Lancha, quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pique que ela ama Manda o pique que ela ama O Coroa da Lancha, quer saber como ter a Fernanda Faz o pique que ela ama É só jogar na conta, arrastou pra cima Com o dedinho chamar Lucas Graves, o Estourado Gente, essa música é nossa, viu? Coroa da Lancha No César, Gabriel, Príncipe dos Faredões Simbora, Estoura o Príncipe, meu filho